Bom, estamos aqui na unidade de pronto-atendimento, a UPA de Rolim de Moura, e eu estou ao lado aqui da Leidiane Vieira, ela é a nova diretora aqui da UPA, e nós vamos conhecer um pouco... Leidiane, fala um pouquinho do que você... o que você fez antes de ser agora a diretora da UPA. Bom dia a todos. Como já foi passado, que eu estou agora na direção, tem oito dias. Bom dia a todos. Sou enfermeira, comecei a minha caminhada pela enfermagem no município de Novo Horizonte, fui coordenadora lá na unidade há dois anos e meio. Como enfermeira plantonista, trabalhei também no município de Alta Floresta e município de Paracis. Então, assim, os nossos desafios é o que? A questão da humanização, que nós estamos tentando estar trabalhando no município de Rolim de Moura, porque o que a gente quer passar é que os nossos pacientes tenham uma qualidade melhor, um atendimento melhor em todos os sentidos, não só a parte dos médicos, como também da equipe de enfermagem. Lidiane, com relação aos números do Covid, existem comentários que o Covid tem aumentado não só o número de infectados, mas também de pessoas que estão se internando em outros estados. Mas qual é a realidade aqui, mais especificamente aqui, de Rolim de Moura? O nosso município de Rolim de Moura, o boletinho de ontem, nós vimos que nós estamos com nove casos positivos para Covid, um paciente aguardando o resultado do LACEM e no dia 22 nós tínhamos um paciente interno, a internação sobre cuidados da equipe hospitalar. Com a imagem de John Fugioca e do Félix para o jornalismo da SIC TV.